Oi, minhas lindas! Tudo bom? Hoje eu voltei novamente, só que dessa vez eu já vou entrar no naipe aí de maquiadora, né, que vocês viram no vídeo passado, que eu sou maquiadora profissional e eu vim ensinar aqui pra vocês como fazer uma preparação de pele maravilhosa, que eu acredito que é muito fácil, eu acredito que vocês vão conseguir fazer de boa, tá bom? Bom, a pele fica assim, ó, fica bem iluminada, fica linda! E eu ultimamente só tô fazendo minha pele desse jeito, tá? Tão vendo uma cabecinha aqui? É o leitor, ele tá quietinho ali enquanto eu gravo o vídeo, olha que maravilha! Bom, gente, é isso, espero que vocês gostem do vídeo e vem comigo fazer essa preparação de pele! Bom, gente, eu vou iniciar limpando a minha pele com essa água micelar da L'Oreal maravilhosa e tonificar ela com esse tônico da Vult, dando batidinhas espero secar um pouquinho pra pele absorver e vem com um hidratante, esse é o da Nivea, eu passo um pouquinho na boca pra dar aquele hidratado na hora de aplicar o batom e vou espalhando com as mãos mesmo, tá? É importante deixar a pele absorver bem esse creme, pra não virar aquela meleca de produto quando você for aplicar a base Venho com esse primer e fixador de maquiagem da Dylos, muito bom! E com o corretivo da Mary Kay, o Yellow, eu vou corrigindo aí, neutralizando essas minhas olheiras, tá? Ele é muito bom pra isso, com o dedo mesmo eu vou espalhando, dando batidinhas Depois eu venho com a minha base da Revlon, minha cor é a 180 e com o iluminador na cor Gold da Vult, pra dar aquela iluminada, aquele vício de saúde na pele, né? Com a esponjinha mesmo eu venho espalhando e misturando aí esse produto na pele que eu acho que dá um acabamento mais natural, a pele adere melhor à base E gente, parece que tá um pouco mais claro, mas não tá, essa base é do tom certinho da minha cor É porque o flash tá bem no meu rosto e o tripé tá tampando o meu pescoço Aí acaba parecendo que é mais escuro, mais clara do que a minha cor Venho com essa paleta de corretivo da Ruby Rose e vou iluminando aí abaixo da olheira Depois é no nariz e um pouquinho no queixo Um tomzinho mais claro Com a esponjinha mesmo eu vou esfumando esse corretivo Depois com o pó translúcido da Payot Eu gosto dele porque ele não estoura no flash Eu faço uma caminha, concentro bem, né? Onde eu apliquei o corretivo pra não craquelar depois É importante selar bem essa pele pra não craquelar Depois eu venho com um pincelzinho só pra espalhar mesmo esse pó De contorno eu vou usar essa paleta da Louis Ansi com um tom mais frio E vou afinando aí a bochecha, dando uma diminuída nesse rosto de bolacha Um pouquinho na testa No nariz eu não vou aplicar porque meu nariz já é fininho Então acho que não tem necessidade de afinar mais Depois eu venho com blush Eu uso esse mosaico da Vult Porque ele é muito versátil E ele tem um tom suave e não fica aquele negócio rosa Ele dá pra usar em qualquer tom de pele Depois eu venho com essa paleta de iluminador da Louis Ansi também Com esse tom mais claro eu vou aplicando com o dedo aí acima do blush Pra dar aquele brilho de saúde Que a gente adora Depois eu aplico um pouquinho no nariz E no queixo e no arco do cupido da boca E assim a gente finaliza essa pele Fica assim, gente, super versátil Dá pra usar de dia, de noite, de qualquer lugar Se quiser usar uma base mais carregada Fica muito bom Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa o seu like aí pra mim É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui pra mim Se inscrever no canal Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder vocês Me siga nas redes sociais, no meu Instagram pessoal No meu Instagram profissional Eu vou deixar tudo aqui pra vocês E também na página do canal É isso, meus amores Um beijo Não esquece de deixar o seu like Tchau 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 Tchau